Bom dia, meu amor! Bom dia! Mais um dia aí, né? De trabalhos por aqui e por aí. Como é que você está? Como é que é o seu dia? Ó, hoje nós vamos finalmente reformar, não, pintar, adaptar do nosso jeito o nosso gaveteiro. Lembra o gaveteiro? Você que é do Instagram, você viu o gaveteiro. Se você não viu, é porque você não tá no Instagram. Então vai pro meu Instagram. Vai no Instagram, tá? Me segue lá pra você ficar por dentro do que acontece, amiga. E hoje nós vamos pintar, inclusive ele está aqui, ó, junto com a bagunça. Olha lá. Tudo isso daqui vai sair daqui, tá? Essa bagunça toda aqui, ó, vai sair. E aqui está o gaveteiro. Vou te colocar ele aqui pro claro, pra vocês poderem ver melhor, tá? Vou contar pra vocês também as cores escolhidas, que na verdade a cor, que vai ser uma cor só. Aliás, duas cores praticamente, então mãos à obra. Mãos à obra, eu quero arrumar hoje ainda essas make com vocês aqui também. Deixa o like do amor, aquele nosso like. Aquele nosso like que só a gente tem aqui no canal, amiga. Like do amor, se inscreve no canal, você que gosta desse tipo de vídeo, tá? Pintando, arrumando, organizando. Se inscreve, fica por aqui, porque teremos muitos outros vídeos, porque não terminamos arrumações aqui no nosso quartinho. Então já fica por aqui, meu amor. Fica por aqui comigo, tá? Vamos começar. Aqui está, amiga, nosso gaveteiro, tá? Ele não é tão alto, como vocês podem ver, ó. Ele não é alto. Olha aqui a mesinha, tá vendo que ele é um pouco ainda menor que a minha mesinha. Então eu vou deixar pra vocês aí a altura dele, largura. Tem oito gavetas. Eu comprei um de MDF normal, super fácil de encontrar. Também tem no Mercado Livre. Só cuidado com a medida, tá? Se você for comprar no Mercado Livre, cuidado com a medida. Eu comprei esse gaveteiro pra quê? Pra organizar essas makes aqui, ó. Porque aqui, cada necessaire é uma marca de maquiagem. Então eu precisava de um canto assim, né, gente? Vou deixar mais organizado, mais fácil pra mim também na hora de gravar vídeo. Então tudo que tá aqui vai pra essas gavetas, tá? Aí as gavetas, ó, eu coloquei um... Ah, eu comprei esse daqui também, verdade. É um dizer, acreditando nos seus sonhos, que eu vou botar na porta. Esse eu paguei, ó, R$5,90. Muito legal, né? Então, em cada gaveta eu coloquei um organizador desse. Pra poder separar uma coisa de outra, se for precisar, né? Se eu for realmente usar. Se não, eu vou tirar, ó. Esse daqui também tem um azul. Esse tem branco, enfim. E aí eu vou tá pintando as gavetas com essa cor aqui. A frente das gavetas eu vou pintar com essa cor. Pra combinar com a minha Rig Light, ó. Tá vendo? Pra combinar com as coisas. Então eu vou pintar com essa cor as gavetas. E em volta, eu tô pensando ou em comprar esse contact, que já tem aqui no quartinho, lembra deles? Esse contact. Ou usar esse branco aqui que eu já tenho. Entendeu? Mas eu tô pensando em voltar na loja e comprar mais um rolinho desse. Pra poder colocar aqui nas laterais. Ó. Aqui em cima, né? Nas laterais e aqui em cima. Por que contact? Porque aqui em cima também vai coisa. E o contact dá pra gente dar uma limpadinha. Passar um pano, entendeu? E as gavetas vai ser nesse tom aqui, por conta das demais coisas que tem aqui no quartinho também, nessa cor. Tá? Então, agora nós vamos pintar as gavetas. Tá aqui já o rolinho, ó. O rolinho está aqui. O papel também, pra não fazer meleca. Vamos pintar todas as gavetas, deixar secando. E aí eu vou lá na loja, ver se eu acho o contact e vamos colocar em volta. E eu vou tentar hoje ainda organizar as makes com vocês, tá bom? Então, mãos à obra. Ó, amigas, já deixei aqui preparadinho. Eu coloquei uma luva, porque da outra vez eu sujei muito a minha mão. Hoje eu coloquei uma luva. Vou começar a pintar essa frente aqui da gaveta. Vai ser só a frente, só essa parte aqui mesmo que eu vou pintar em todas elas. E vamos lá, né, amiga? Vamos começar a luta. Ó, acabei de pintar. Fica bem bonita essa cor, gente. Aqui pra vocês aí parece um azul, mas ele é um azul turquesa. Tá? Que a cor aí tá alterando. Depois eu vou tentar postar uma foto da cor real. Mas ele é um azul turquesa. Ele não é esse azul que vocês estão vendo, não. Queria que aparecesse o azul real, poxa vida. Aí eu vou tirar uma foto, tá? Vou pintar todas as outras e já volto. Eu tava até pensando, gente, em comprar uns puxadores, sabe? Pra picar aqui no meio. Mas não sei se ficaria legal, sabe? Porque eu gosto de mais simples assim mesmo. Bom, olha só aqui. Já pintei tudo isso daqui. Estou no quinto, quinta gaveta. Então estamos quase terminando, tá? A única coisa de ruim do MDF é que ele fica soltando uns pelinhos, tá vendo, ó? Soltando os negocinhos. Tem que tomar cuidado na hora de pintar. Porque esses negocinhos é chatinho, né? Esses negócios assim, ó. Esses negocinhos assim, ó. Tá vendo? Ele fica soltando essas pelinhas aí. Aí tem que vir com cuidado pra não ficar, né? Vou terminar de pintar agora os outros. E depois eu mostro tudo pronto. Ah, e o bom dessa tinta de PVC é que ela seca muito rápido, né? Então hoje à noite ela já vai estar seca. Gente, já pintei tudo, ó. Estão todas pintadas. Pintei inclusive aqui também, ó. Tá vendo? Só aqui que não. Aqui eu acho que eu tenho que pintar com pincel. Mas o principal eu já pintei. E tá seco já alguns, ó. Igual esse daqui já secou. Foi os primeiros que eu pintei, ó. Já secou pra você ver como que absorve rápido essa tinta. O MDF absorve muito rápido. E é isso. Agora eu vou lá ver se eu acho o contact. E volto aqui pra gente encapar as laterais. Pronto, gente, ó. Pintei a parte do puxador. Porque a gente tem toque. A gente tem que pintar tudo, né? Aqui também. Pintei todos. Só esperando não secar. Porque seca muito rápido. Como eu já disse aqui pra vocês, né? Gente, olha! Eu já pintei. E vocês acreditam que eu gostei dele assim? Meio MDF, meio pintado. Eu acho que eu não vou pintar dos lados, não. Eu só vou colocar um contact aqui em cima. Pra poder limpar, né? Que assim não dá pra limpar. Com contact dá pra passar um paninho. Mas eu gostei dele assim. Só as gavetas pintadas e o resto tudo de MDF, sabe? Eu achei ótimo. Acho que não vou pintar dos lados, não. Eu vou colocar o MDF aqui em cima. Ou MDF. Eu vou colocar aqui o contact. E aí a gente vê como é que vai ficar. Mas só assim eu já achei que ficou muito bonito. Pronto, gente. Ó, eu cortei aqui um pedaço de branco. Mesmo. Pra colocar aqui em cima. Até porque aqui em cima vai algumas coisinhas de organizar também, né? E ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Esse contact branco em cima e o resto. Nem ia aparecer aqui em cima. Porque vai coisas aqui em cima também. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu não vou pintar o resto, não. Porque eu gostei. O MDF aparecendo assim, ó. Eu acho que ficou bonitinho ele desse jeito. Pode ser que eu mude. Mas eu gostei dele assim. E esse branquinho aqui, ó. Pra poder limpar depois. Eu cortei, ó. Tá vendo? Uma medida certa aqui. E eu vou colocar aqui agora o contact. Pronto, amigas. Ó. Ficou assim com o contact branco. E eu gostei. Eu achei que ficou ótimo. Porque vai ser muito fácil na hora de limpar. De passar um paninho, sabe? E eu acho que eu vou deixar assim. Se eu mudar de ideia e quiser pintar. Ou colocar alguma coisa na lateral. Eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Mas por hora ele vai ficar assim. Porque eu gostei dessa mistura das cores. Com a cor do próprio MDF. Eu achei que ficou bonitinho, né? E vai combinar aqui também com as minhas coisas. Então, eu vou deixar dessa forma. Então, a pintura ficou assim. E agora eu vou começar a dar uma organizada, mais ou menos. Mostrando pra vocês como é que vai ficar. Esse espelho. Eu vou tirar aqui esse espelho. Porque o gaveteiro vai ficar assim nesse cantinho. Então, esse espelho eu não sei. Se eu vou colocar nessa parede. Ou se eu coloco em algum outro aparelho. Esse espelho vai ter que sair daí. Porque essa gaveteira tem que estar muito perto de mim aqui na hora de gravar. Se eu precisar de alguma coisa. É só eu puxar e pegar o produto que eu preciso, né? Então, esse espelho vai ter que sair daí. E aqui em cima eu vou colocar os pincéis, né? Como eu já coloquei aqui uma parte. Vou colocar aqui as coisas pra organizar e desafogar isso daqui, né? Então, eu vou colocar algumas coisinhas em cima pra organizar também. Pra desocupar espaço. Aqui tem esse organizador que eu comprei. Lembra que eu coloquei cotonete e algodão. Também vou deixar aqui em cima. Nessa forma. Eu acho que aqui em cima vai ser só isso que vai ficar aqui. Por hora, né? Vai ser só isso. E eu vou guardando agora as makes nos gaveteiros. Eu vou começar colocando aqui na primeira gaveta as coisas da Avon. Porque como é uma marca que eu tenho mais produto, pode ser que não caiba numa gaveta só. Então, eu vou colocar em duas gavetas, se for o caso. Me deram a ideia de colocar um nome nas gavetas. Tipo, Avon, Abelha Rainha, Eudora. Só que, gente, eu não vou colocar. Por quê? Porque pode ser que mais pra frente eu mude, entendeu? Mude a ordem, não sei. Compre outro gaveteiro. Então, assim, eu não quero colocar nome. Eu não quero comprometer com o nome das gavetas. Porque pode ser que haja alguma mudança. E depois eu não consigo mudar porque tá ali gravado com o nome. Eu tento pintar tudo de novo, né? Um adesivo, pode ser que eu coloque. Tipo, um adesivinho com os nomes, né? Pode ser uma boa ideia, né? De colocar um adesivinho aqui. Colocar aí uma etiqueta. Seja com o nomezinho de cada marca. Pode ser assim. Se impregnar de não sair depois, só pintando de novo isso não. Tá, eu vou começar guardando aqui as coisas da Avon. E vou mostrando pra vocês mais ou menos, porque eu tô sem pedestal. Então, eu tô aqui segurando a câmera e ao mesmo tempo mostrando pra vocês fica difícil, né? Vou pegar aqui as coisas da Avon. Ó, minha etiqueta as coisas da Avon. Eu já comecei a guardar. Nessas cestinhas eu vou deixar o rímel, os lápis, aí tem um blush aqui. É, pó e essa base. Então, assim, ainda cabe bastante coisa, ó. Coube, mas ainda cabe bastante. Porque aqui só tá o primer, batons, ó. Os batons eu vou deixar fora, que eu quero comprar outros organizadores menores, sabe? Então, aqui eu vou colocar nesses lugares mais vazios. Eu vou ver se cabe, né? Os batons, primer, essas coisinhas. Paleta. É que eu vou colocar aqui. Então, eu vou organizar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, aqui nos cantos eu coloquei as duas paletas de sombra. Que eu tenho de batom de sombra. Aí tem essas paletinhas também, ó. Aí temos o primer. Vou deixar aqui esses tampos mesmo. E os batons que eu não sei. Não sei, ó, tá vendo? Onde eu vou colocar os batons. Eu queria colocá-los tudo juntinho. Mas não cabem. Então, eu não sei. Bom, vou organizar aqui e vou mostrando pronto pra vocês. Bom, amigas. Como eu vi aqui na organização, eu vou ter que comprar mais organizadores ou assim. Coube tudo da Avon aqui, tão vendo? Só que aqui eu misturei os corretivos também. Eu tinha que colocar tudo junto aqui. E os batons tão aqui dentro dessa necessária. Coube tudo. Ainda sobrou espaço. Então, eu não sei se acabei aqui outro organizador ou não. Eu vou comprar. Mas se eu ver que vai ficar mais apertadinho do que já tá, eu vou deixar assim mesmo, tá? E assim eu consigo me encontrar. Aqui tem as paletas, aqui tem blush, mais paletas. Aqui tem lápis, corretivos. E esse primer aqui. Aqui tem os pós. Tem esse pó base também, né? Que fala. Tem também essa base em bastão. Que eu quase nem uso ela. Então, assim, coube. Coube, sabe? Ficou bem acomodadinho. Coube todas as coisas que estavam aqui dentro. E eu vou comprar mais desses organizadores, porém pequenininho. Mas se eu ver que tá ocupando mais espaço, eu vou deixar assim. Eu gostei assim. Achei que deu uma organizada boa, sabe? E ainda sobrou um pouco de espaço. Vou colocar o restante das makes. E já volto pra mostrar pra vocês como é que fica. A segunda gaveta são produtos da Natura. Eu vou querer comprar um outro desses daqui, organizador de batons. Pra colocar os da Natura fáceis, tudo bonitinho aqui. Como eu tenho menos produtos da Natura, né? Que comparado com o da Avon, eu tenho menos. Então, deu pra fazer isso daqui. Sobrou bastante espaço ainda pro que há de vir. A base da Natura Una tava nesse saquinho aqui, ó. Pra ele não arranhar. Mas como ele vai ficar aqui paradinho, ele não vai arranhar. Quando ele tá começando a encher isso daqui, aí eu volto ele no saquinho de novo. Tá? Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo o tanto de espaço que ainda sobrou na gavetinha da Natura. Vou fazer as outras agora e vou mostrando pra vocês. Pronto, gente. Já organizei todas as gavetas. Ó, essa daqui ficou a da Avon, como vocês já tinham visto, né? A segunda ficou da Natura. Ó, da Natura. A terceira gaveta ficou da Abelha Rainha. Olha, da Abelha Rainha, as coisas da Abelha que eu tenho. Aqui ficou as coisas baratinhas. Ruby Rose, é pra você, catálogo pra você, ficou Max Love. Aquelas coisinhas baratinhas que eu uso sempre. Aqui vai ser da Eudora. Só que eu vi que não tá faltando isso daqui, ó. Eu vou ter que comprar mais de organizador, entendeu? Então, por isso que da Eudora eu não arrumei, porque eu vou comprar mais daquele organizador. Mas aqui vai ficar da Eudora. E aqui no último, tá ali o meu abonador, né? Maravilhoso de sempre. E nessa necessaire aqui, eu coloquei, ó, cílios, tá vendo? Esponjinhas. É, essa água que eu uso pra molhar a esponjinha, que é uma água sorofisiológica. E aí eu vou deixar aqui dentro e vou deixar na última gaveta. Assim. Vai ficar aqui na última gaveta essas coisinhas esponjinhas e tudo mais. Então, foi assim que ficou essa arrumação. Aqui em cima eu vou colocar os pincéis. Ó, aqui em cima ficou então os pincéis. Essas duas potinhas, né? Que eu comprei pra colocar algodão e cotonete. Então, aqui vai ficar em cima do nosso gaveteiro, que já tá pronto, já tá arrumado. Coloquei aqui também na última gaveta. É, papel higiênico, que eu sempre uso. Se suja alguma coisa, tem papel higiênico. E esse negocinho da Macri Lange de limpar pincéis. E agora eu vou me desfazer desse negócio aqui, né, gente? Aqui eu vou colocar mais produto quando for pra fazer resenha. Pra ficar na minha vista, né? Pra não esquecer. Tem uma máscara aqui que eu vou colocar pra lavar. E é isso, amores, tá? Nossa gaveteira ficou assim nessa arrumaçãozinha que vocês viram e acompanharam. Tô muito feliz de ter organizado minhas makes agora em gavetas. Porque, não sei se elas estavam muito apertadas. As necessárias são todas aqui vazias. Graças a Deus. Vou colocar uma dentro da outra agora e vou guardar. Então, eu tô bem contente, né? Essa organizaçãozinha aqui é um gaveteiro simples. É um gaveteiro muito simples, né? Que vocês viram que ele chegou cru pra mim. E eu que organizei tudo. Eu que pintei, eu que fiz tudo. Mas, por enquanto, pra mim tá de ótimo agrado. Eu acho que acomodou muito bem as minhas coisinhas. E deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, amores. E depois de algumas horas já bem cansada, com as pernas doendo, tendo pra ficar agachada, terminou o nosso vídeo. Que eu espero muito que vocês tenham gostado dessa arrumação, essa transformação muito linda, muito fofa. Porque eu tô muito contente, muito feliz. É tudo muito simples, como eu já disse pra vocês. Tudo é muito simples. Tudo meu é muito simples. Porque tudo meu é o que faço, é o que compro, é o que pinto, é o que boto a mão na massa mesmo. Mas eu gosto disso, de deixar as coisas do meu jeito. Com a minha cara, sabe? Eu acho isso muito legal. E então, eu gostei bastante dos nossos gaveteiros. Ficou tudo muito bonitinho. E o principal, né? Acomodou as minhas maquiagens, que estavam tudo innecessárias. Vocês viram como é que tava. E faz muito tempo que elas estão assim, innecessárias. Essa é séria. Então, graças a Deus, consegui comprar esse gaveteiro. Arrumei, ficou bonitinho do meu jeitinho. E eu amei. E se vocês amaram, também deixa aí o like do amor pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal também, tá? Você que gosta desse tipo de coisa, de faça você mesmo. Se inscreve aqui. A gente tá sempre vindo com esse tipo de vídeo, amiga. Tá no lugar certo, tá no canal certo. Um beijo nesse coração lindo, maravilhoso, que eu amo. E a gente se encontra nos próximos vídeos, tá bom, meu amor? Seremos aqui novamente juntas, forever. Beijo e até lá.